Vem o manual de instrução? Manual de instrução é nós mesmo! Ô louco, veio até embalar! Aqui ó, manual ao vivo! Prazer, manual, sobrenome e instrução! Olha aí, viada! Quando eu cortar, não, pintar no... Nossa, tá no eletrônico! É, fi, naquela pinturinha... Como que fala? Meio granuladinho assim, ó! Vai até pra futura instalações! E aí, minha rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Fala mesmo! Fiz o que? É, vai ficar nervoso! Gente, é o seguinte... Há um tempo atrás eu falei pra vocês que a gente tava montando uma loja, tá ligado? A gente já tem a loja, né? Só que a gente tá investindo em deixá-la melhor, tá ligado? O fluxo vem aumentando de vendas e tudo mais... E é um negócio que eu preciso... Crescer na minha vida porque tem um grande potencial, tá ligado, rapaziada? Então, eu mostrei pra vocês já o que a gente fez, Vou mostrar como é que tá ali dentro agora já o chão, tudo bonitinho, tudo feitinho... E os primeiros passos estão sendo dados aqui, rapaziada! Ó, já fiz a mesa... Acho que eu até mostrei pra vocês... Em algum outro vídeo aqui do canal, mostrei pra vocês a mesa que a gente fez, né? Lá na empresa... E a gente vai instalar a mesa aqui agora... E eu vou filmando pra vocês uma parte do que a gente for fazendo aqui até meio que a loja ficar pronta... Pra vocês que são do meu canal... Acompanhar essa fase da minha vida, essa evolução, esse... Esse crescimento, tá ligado? Vai tiozão, carrega aí! É, uma coisa tá errada isso aqui, né? Por quê? É, porque é eu que filmo, você que carrega! Vai! E eu aprendi esse aí, né? Vamos! Que otário que eu sou! A gente fez desmontadinho, mano, pra poder mandar lá pra dentro, tá ligado? Galera, vocês se lembram como é que era aqui o fundo, mano? O chão tudo meio zoado, aqui em cima de madeira... Olha que bonito que tá ficando! Caralho, ficou show aí, nego! Era a telha? Era só telha! Era telhona, né? A telhona com os castrelistas, né? Não, olha como tá ficando show, rapaziada! Se liga! Ah, pronto! Não, tá bom! Não, não, não! Não, não, não! Ah! Ah, cara! Ah! Exato! Uma boaaai! Que não, menino? Vai, Kiko! Aqui, ó! Vixi! Daqui, daqui, daqui! Deixa eu botar os balãozinhos! Vamos ver, sozinho! Aqui, ó! Vamos ver, quero ver! Eu não consigo filmar e... Mas já teve uma chance, você teve pra segunda! Eu vou voltar pra uma chance! Vai, vai! Ih! Falhou! Não, não! Vixe, mano! Vai quebrar tudo o bagulho! Então tá aí, mano! Como é que tá ficando! Aqui a gente fez meio que um loungezinho aqui! Loungezinho não, né, mano! Aqui é um espacinho diferenciado, tá ligado? É... Pra ter uma TV, um negocinho! E... Tamo organizando tudo aqui! Agora a gente tem que montar essa mesa aqui, rapaziada! Que não, moleque! Ó! Que não! Vim Gaúcho, parça! Ah, mas a mesa tá te ajudando? A mesa faz parte do jogo? Tá mais! Tá na câmera, foi! Bom, rapaziada! Vamos lá! Vou montar aqui a mesa! Comprei dos parafusos já, mano! Tava no carro, né? E... Nosso novo investimento aqui! Na loja! Caralho! Quem que fez esse esquadrinha, hein, mano? Isso aí é pro Matheus Coelhan de 15, 15 minutos! Pelo quê? É pro Matheus Coelhan de 15, 15 minutos! As frases! Que... 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 Mas quem que fez? Você ou foi ele? Aqui, ó! Mas quem que fez ele? Não importa se é lento ou rápido! Não importa se é bonito! Não importa se é lento ou rápido! Não importa se é lento ou rápido! Não importa se é lento ou rápido! Quem que fez isso aqui? Tô brincando! Foi ele! Foi ele mesmo? É pra inspirar! É pra ele inspirar ele! Aí, bonito! Frases motivadoras! É pra inspirar? É pra inspirar? Isso aí! Manda fazer mais uns dois, ó! Manda fazer um! É! Acorda e vê os e-mail! Aí põe só a foto no fundo! Vê a foto no fundo, assim, ó! Ó! Vamos motivar aí! Segura aí! Ó! Já sei o que dá pra fazer! Vê os e-mail! Já sei o que tem que fazer! Porque... No teto! Fazer um quadro e colocar no teto, assim! Só a foto, assim, ó! Deus e-mail! Vê os e-mail! Vê os e-mail! Agora que ele acordar, ele já põe! Vê os e-mail! Vê os e-mail! Vê os e-mail! E aí, o outro quadrinho tem que ser Deus é mais! Só que aí, ele tem que colocar o mais com mais mesmo! Não com massa, tá ligado? Deus é massa! Deus é massa! Deus é massa! Deus é massa! Matheus! Mais é soma! Mas é porém! Tá ligado? Língua portuguesa! Nossa língua! Nossa língua! Nossa língua portuguesa! Nossa língua! Olá! Está começando a Nossa Língua Portuguesa! Olha lá a cara dele! Olha lá! Esse é um roconto, né? Fica fergado, né mano? O meu filho vai colocar um quadro meu no teto da sua casa, do seu quarto assim, pra quando você acordar... Escuta assim, ó! Lê os e-mail! Vai! Bora! Agora! Agora era a hora da verdade, hein? É! Não tá ao contrário? Nossa! Entrou lambendo o viado aqui! Ah é que não é capaz de rasgar... Lambendo! Ah foi a medida que você me pediu? Não sim, mas entrou lambendo aqui, tá vendo? Ah eu acho que eu deveria essa parte vir um pouquinho mais pra cá... Não é? Não, mas tá bom, deu certo! É, eu medi aqui... Ah! Não, não! Essa medida é como você que me pediu? Você mediu só aqui, senhor! Então! Tá bom! O metal tá errado, né? Por quê? Esse aqui não descansa aqui? Como é que é esse negócio? Não! É pra descansar, né? Ah! Tá bom! Ah tá! Eu achei que era o contrário! Pega o outro lá pra neveia! Tô! Nossa! Rapaziada! Esse aqui mandou na veia, tio! É, deu na veia também porque eu fui ver se dá uma trabalhada, né? Pega a outra parte de lá! Pega a outra parte de lá! É, melhor! Pera, a gente modifica... Pera, você vai tirar quantos fatores quando está machucado! Pera aí, deve ter que pôr todos! Nem mais fácil! Deixa eu deitar! Tá, tá carregando aí. Tá achando, gaitinho? Ô, louco, ficou top, mano. Agora vai dar pra embalar bastante coisa, hein, Matheus? Nossa senhora. Velocidade em cima do creme. Cadê os outros? Ah, ali. Na mesa de produção. Tá faltando um só. Ah, e agora? Tira um do meio aqui, ó. Do meio de baixo. Ah, tá faltando mesmo. Acabou o material. Do meio de baixo. Acho que não é bom tirar porque não vai... Não, depois eu vou trazer. Depois traz o Matheus. Tira esse daí e depois sai. Só encaixar agora. Olha a brincadeira da tomada. Foi? Foi. Ah, tá bom de buraco, hein? Meu Deus, mal de parte. Agora em cima. Olha aí. Calma aí. Calma aí, gente. Olha o que nos acontece. Pera aí. Segura aí. Não, calma aí dentro. Segura aqui dentro. Segura dentro. Pronto. Olha. Aí, velho. Agora você vai ter que segurar que eu vou ter que furar aqui, ó. Pra gente... Com os parafusinhos, entendeu? Cadê a máquina? Tá lá no carro, né? Não, trouxe tudo. Ah, você vai furar dentro também? Sim, senhor. É, ué. Vou colocar filézinho. Então vamos... Aqui, ó. Será que terá afastar ela daqui, então? Tudo aí. Não, vamos afastar as coisinhas, velho. Vai desmontar. Puxa pra lá. Pera aí. Aí, já era. Meu, você tem que segurar aqui agora, ó. Tá, gente. Só abrir. Segura aí. Pera aí. Aí tem espaço. Dá um espacinho. Isso. Isso. Essa broca é de ferro, mano? Tá mais sério que a minha vó. Tá mais sério que a minha vó. Cê é louco, tio. Um fantasma nega. Certinho, né? Tá. Quer ver se eu tenho uma broca ali? Não, mas... Pera aí. Tá mais fechadinho, entendeu? Caralho, viado. Essa broca aqui é boa, mano. Tá ruim, não? A broca... Acho que ela tá bastante usadinha. Não tá, não. Tá zero. Ah, tem que tomar cuidado aqui na hora de... É, colinhamento também. É, e deixar ele bem certinho. Tem uns quadrinhos, mano? Não. Deixa eu ver ali na minha caixa de filamentos. Mano, vai ficar massa, hein, rapaziada. Nossa, ó. Balcãozinho, pá. Coloca os produtos tudo certinho. Os... Os prateleiros, os móveis. Mano, vai dar pra ficar... O bagulho muito show, rapaziada. Muito show mesmo. Ô, nego, tá soltando o bagulho, mano. Tá do lado que solta. Tá tirando, mano. Deixa eu ver. O minhoca aí tá me... Subestimando hoje, hein. Não, não é. Tá pra frente, mano. Pô, se eu não souber fazer um furo, irmão. Vou parar. Vou parar o projeto 4x4 no canal. Não vai viver. Que susto! Vai? Vai. Vai! Vai! Tá na hora do almoço. Precisa de... Por isso. Ah, por isso. Mas é pra tá saída da boquinha, né? Vou botar? A linguinha. Vou desistar. Não, vai que um pouco a outra agora. É direito? Menor que agora, vai. Vai. Vai, meu instrumentista. Obrigado. Vai. 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 Vem. Vai. 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 Morça Morcinha Morcinha segurando Ficou bom Ficou bom de afiar a broca, viu, mano? Ficou bom de afiar a broca, viu, mano? Ficou bom de afiar a broca Lembra da faculdade que eu conheci meus moleque lá? Não Você fez faculdade? Não, viado, a dia que a gente foi lá no... Ah, tá, é verdade No dinamó, mas até que não sabia afiar a broca Ficou a dar um cavó, né? Vai Que bom Ô Tá comendo mac e não vai na hora do almoço Olha Só cavaco que voa, rapaz Não é força, é jeito, né? Não é força, é jeito Aí, rapaziada, ó... As coisas vão acontecendo na nossa vida Tá dando certo nossos planos E aí, rapaziada, ó... A mesinha aqui a gente não conseguiu terminar de apertar ainda, porque a moçanga vai bater no rango. Comendo um chinesinho. Gostou do chinesinho, mano? Bom, né? Querendo dar uma chupada? É, cara. Dá uma chupadinha aí. É isso aí, rapaziada. A gente não vai colocar ainda as mãos francesas aqui, que vai na parede, pra segurar as padeleiras. Porque a gente vai esperar chegar os móveis, tá ligado? Tá faltando o downpipe, hein? Tá. Tá faltando o downpipe, na verdade, né? É errado. É. Sai em tempo, tio. Sai em tempo nenhum. Vou ficar. O rapaziada tá me cobrando, mano, pra fazer os downpipes do GTI e do Up, que eu já fabriquei. Da PM, que é todo. O downpipe vai começar o do Onyx também. Sai em tempo nenhum, rapaziada. Mas eu vou, mano, eu vou ver se eu consigo dar uma adiantada, deixar uns dias pra frente de vídeo. E separar uns dois dias, assim, pra eu não gravar nada. E resolver esses bagulho de produtos de performance da loja, tá ligado? Os downpipes e tal. E, eventualmente, até começar a fabricar outro de outro carro. Inclusive, você que tem um carro, tem que ser turbo, mano. Não adianta você vir e querer me falar aqui, quer que eu faça downpipe pra Gol, ou pra um pipe pro, sei lá, Escort. Isso aí não tem downpipe, mano. É só carro turbo, tá ligado? Me manda uma ideia aí, mano. O próximo que eu ia fazer, eu acho que é da BM, depois do Polo. Jeta também. É muito downpipe, mano. Mas se Deus quiser, rapaziada, um dia a gente vai encher isso aqui, ó. De peça, de downpipe, de tudo que vocês imaginam. Deixa a loja... Porco! Deixa a loja bem completinha de produtos pra rapaziada. Fechou, mano? Então, tá aí, ó. As coisas tão acontecendo, tão mudando sequência. Quem assistiu os vídeos passados viu como é que tava. Tá melhorando pra caramba aí. É nóis, meus queridos. Tamo junto. Não esquece de se inscrever no canal aí, moleque. A novela de marcha tá vindo cada dia mais pesada. A rapaziada tá curtindo, mano. É nóis. Fala pra vocês. Fui. Fala pra vocês.